Olá pessoal, do canal Pedro Florença. Sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal aqui na Feira do Caprins e Ouvindo aqui em Itabira, Perambuco. Essa feira aqui acontece aí todas as quarta-feira pessoal, né? Hoje é dia 28 de dezembro de 2022, a última feira do ano aqui pessoal, né? Do ano 2022. Esse é o momento aqui da feira. E a gente vai iniciar uma pesquisa de preço para vocês. Espero que goste e goste aí. Compartilha aí pessoal com seus amigos, beleza? E a gente aí tá com um apoio aqui pessoal, da Tonica Autopeça, que trabalha com peças nacionais importadas, latarias, acessórios, farol e lanterna. Trabalha também aí com a troca de óleo do seu carro com alto preço e qualidade. A Tonica fica localizado na Avenida Manel Bova, número 261 no centro de Afogada da Engazeira, Perambuco. Faça uma visita então ali para fazer seu orçamento sem compromisso. Tonica Autopeça, melhor preço da região, viu? E também estamos com um apoio aqui pessoal da INA Rações. A INA é uma empresa aí pessoal que vem se destacando aí no ramo aí Nutrição Animal. Lá na INA você vai encontrar aí todo tipo de ração para seu animal, inclusive aí ração para bom confinamento que não precisa de volumuros. Pessoal de ração, é só ligar aí para o nosso amigo Jair pelo contato na sua tela. INA Itapetim Nutrição Animal, lá de Itapetim. E também estamos com um apoio aqui pessoal da nossa amiga Alex da ADF Tratores lá de Carnaíba, né? Que trabalha com terraplanagem, desmatamento e barragem. Pensando desse serviço aí pessoal da sua propriedade, do seu terreno aí, é só ligar para a nossa amiga Alex pelo contato na sua tela. ADF Tratores lá de Carnaíba. E vamos aqui pessoal fazer a pesquisa de preço para vocês. Beleza? Pode abraçar Dona Helena, seu filho aí, José Manoel, Dona Enfeitosa, Fernando Cariri e seu Geraldo Cariri e a todos que estão nos assistindo aí. Então pode abraçar aí a Vitória Maqueira, né? A Jéssica também. São pessoas especiais que estão nos assistindo aí. Olha as cabrinhas boas aqui. E aí meu padrão, tudo bom? Primeira? Olha as cabrinhas boas aí. Tá de quanto as cabrinhas do seu aqui? 1.200 tudo aí. 1.200 tudo aqui pessoal, aí ó. Os cabrinhos, os cabritas aí ó, boa. Viu? 1.200 aqui ó, o caixinho aqui. Valeu bem, obrigado. Aqui chegando mais cabra aí. Aí chegou mais cabra aqui. E aí meu padrão, tudo bom? Primeira. Qual o preço dessas cabras aí? Ah, 250. Olha aí ó, vendeu aqui pessoal, 250 as cabras aqui ó. Três cabras boas aí, viu? Ah, 250 é quanto aí. Valeu meu amigo, obrigado. Não não vira aqui, pessoal. Olha aí. Tá gritado a boia aqui. E aí meu padrão, tudo bom? Olha essa boia aqui ó. E aí meu padrão, tudo bom? Ah, 250, pessoal. Ah, 250 ali ó. Ah, 250 ali ó. E aí meu padrão. Ah, 250 ali ó. Ah, 250 ali ó. Ah, 250 ali ó. Ah, 250 ali ó. 2 te changing. A agreeable Manchester já tem feito também. Ah, 500 aqui ó. Ó igual ele. Ah, 500 ali ó. Ah, 500 ali ó. A coisa mais se apartar. Converma também eu tenho frente aqui ó. Ah, 200 ali ó. Isso me moeda pra mim. E aí meu padrão tá mı? Ah, 500 ali ó. Ah, 500 ali ó, 500 ali ó. E essa cabra aqui pessoal E aí vaqueirinho, tá bom? Olha o raqueirinho aí O raqueirinho hoje vem aí pra feira Qual é essa cabritinha aí gente? É um bode? Um cabritinho 350 E a ovelha 350 Valeu, obrigado Tem uma cabrinha aqui também pessoal Tô negociando aqui E aí gente, tá bom? Primeira E quanto é que tá negociando essa cabra aqui? Olha pessoal, a cabra aqui ele tá negociando R$ 350,00 Valeu, obrigado E aí, vem Primeira Criação dele Quanto? 803 803 aqui É isso aí Valeu, obrigado E aí O que você acha cabra aqui? É E aí Eu vou a ver o bolo, eu vou e me desculpar. Eu vou na dor, que é a barra, que eu vou. Eu vou fazer o seu bolo, e eu vou ver o bolo. Olha pessoal, eu vou a ver a tua bolo, eu vou. Para a tua bolo! E as do senhor, parede com dois, pô? É quanto? 700 Que vende barato aqui é eu 250 reais 250 reais Pra vender ligeiro, né, padrão? A gente tá esperando hoje que tá faltando muito É isso aí Olha aí, meu padrão Vamos dar um vir aqui, pessoal Como é que tá o movimento Isso Pegando mais criação Olha aí Como é que tá o movimento E aí, Wacky, tá bom? Primeiro Qual o presente a gente botar as marras? 450 Oi? 450 450 450 aqui, ó 400 já leva Valeu, Wacky Obrigado Pode dar um boi aí Qual o presente o boi aí? 700 Pode dar um boi aí, ó 700 conto aí E aí, Raimundo E aí, Raimundo? E aí? Tá bom mesmo? 700 conto ali, pessoal Olha, o borrego, município Qual o presente o borrego? 450 450 450 Morrego aí, pessoal 450 Olha aí Marranzinho de metro, hein? Olha como é esse marranzinho de metro Olha como é esse marranzinho de metro 150 nos quatro aqui 150 aqui nos quatro, pessoal Olha aí Marranzinho de metro Marranzinho de metro Marranzinho de metro Vermelho de metro Olha aí, meu irmão Obrigado aí, viu? É Só uma moção de final de ano É É É É E acompanha direto Nós acompanhamos você direto É isso aí E os preços já aqui, velho É Mil reais Duas cabrinhas mojadas e uma solteira Olha, duas cabrinhas mojadas e uma solteira aí, ó Mil reais aí, pessoal Olha aí Deixa eu vender Primeiro de gozo Olha aí, meu irmão Obrigado, viu? Pode abraçar É Olha os vaqueiros E aí, vaqueiros Estão sentados As ovelhinhas aqui, ó É a 300 É Olha aí, pessoal Olha, ainda tem mais aqui também, ó Os vaqueiros aí A 300 contra as ovelhas, pessoal Olha, Vigilho Hoje vem os dois vaqueiros, ó Estão aqui, ó É É o vaqueirinho e o vaqueiro agora É isso aí Tem mais ovelha aqui também, ó Sempre trazendo aí, pessoal Olha aí, pessoal Vigilho tá sem grandona Tem as marras também, ó Vigilho sempre trazendo aí, pessoal Olha a agilhação de vocês também, ó Não, né? Só essa aqui do caminhão mesmo, né? Olha, vaqueiro Arrocha aí negociar mal, rapaz Vamos dando um giro E aí, se eu entrar por ali TIC também GENESI GENESI tá lá pra frente Beleza? A gente vai dando um giro aqui, pessoal Olha aí O dito do bota tá ali Qual o preço do bota assim, gente? É 450 450, pessoal, bota Valeu, meu irmão Obrigado A corinha grande A corinha grande Olha aí A chanta ali, vigilho Dois Chegando Criação boa ali também, pessoal Feira bastante movimentada A descarregadeira ali do gado, né? Chegando bastante gado ali na feira Você também assiste o vídeo aí da feira do gado aí Fala aqui com o nosso amigo Baxão E aí, Baxão Primeiro, Baxão Como é que tá as coisas aí? Não, 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 é manga rosa Manga rosa agora, né? Manga rosa E aí, tá bomzinho? Primeiro, né, Baxão? Isso aqui é o Zé, bigode de baçona Manda um abraço aí pra Arromado Nas casas ali na loja A Valéria Um abraço pra Do Romário Romário Um abraço para aquele menino, que eu esqueci, Romero, Romero, porque ele tem a fazenda Cipó, a fazenda Cipó, aperta a minha fazenda Cipó, viu Romero? Um abraço aí para tu, meu filho, ele mora em Guarulhos, aí ele tem uma fazenda dele, ele fica encostado na minha, a dele é Cipó e a minha Cipó, é. Hoje tu trouxe essa o que? Hoje tu trouxe essa a potência, Romero, ele tava cobrando essa semana. Hoje tu trouxe essa a cabrinha? Hoje eu trouxe um já vendi, hein? Já vendi? Já vendi, só tem quatro. Quais quatro esses aqui? Vendi cinco, né? É, vendeu cinco. Só tem nove. E hoje tá a partir de quanto aqui, baixão? A partir de 150 aqui é para vender o bom, tá aí. Essa aqui também já foi teu, baixão? Não, essa foi morrendo não, é só essa aqui. Só as cabrinhas, né? Sim, manda um abraço aí para Jurandir, um abraço para Jurandir, para Cispa Caixara, para ZRK, Guaracete, RK de Fim de Avicolano. Manda um abraço aí para todo mundo. Todo mundo. Fabiano, Pão Gordinho, Isaia, Isaia, Isaia é a potência. Valeu, Margeu, forte abraço. Manda um alô para a Vigília aí que ele tá lá. Vigília que eu é potência também, Vigília. É isso aí. Agora saiu feliz de atar para vocês todos. Valeu aí. Olha, tá bom. Vigília que zoa, hein? É o tal do poro. Aí, uma cabra e um bode. E aí, vai, ó, tá bom? Primeira? Cabrinha é boa, pessoal. Cabrinha é boa de leite. Vamos medir quantos litros de leite no cabrinhazinho. Dois litros. Tá pedindo quanto dela? Quinhentos. Quinhentos. Quinhentos ou quanta cabrinha? Olha aí, cabra boa de leite aí, ó. E esse bode? 470. 470 pra sua roupa ali, ó. Olha aí. A barra compra a cabra e compra o bode também pra reproduzir aí, viu? Valeu, mijoé. Obrigado, viu? Cabrinha, cabrinha. Qual o prezinho ali? E aí, tá bom? Qual o prezinho? 370, meus dois. Quanto? 370. 370 aí, pessoal. 370, é isso aí. Valeu, obrigado, viu? Eu peço no vento, hein? Por que não? Porregada aí, viu, Galega? Olha, Galega, tá com uma borregada hoje, Galega? Tá com? É 350. Aí, pessoal. Tá 350 a borregada aí hoje, ó. Borregada boa aí, viu? 350 aí. Valeu, Galega, obrigado. Olha aí, ó. Borregada boa aí. Tá com, hein, padrão, borregada? 1.504. Olha aí, pessoal, olha. Olha aí, ó. Obrigada boa aí, ó. Agora, bom não, mel. 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 É que a gente vai... É gosto de manteiga, né, padrão? Não, bom não, mel, olha. Olha. Isso na brasa, hein? Valeu, Viral. Obrigado, viu? Não. Bom não, mel. Olha aí. Bastante criação aí, pessoal. Olha aí. Bastante criação aí. Olha como é isso aí, chefe? Olha aí, pessoal. 380 aqui, ó. Pelota aí, ó. Criação boa, viu? 380 aqui, ó. Olha. Olha aí, obrigado, viu? Quantos dois cabritos assim, pessoal? 430. Olha, 430 aí, ó. Tá abrindo gordo de manteiga. 430. Valeu, obrigado, viu? E aí, chefe, tá bom? É aí. Olha aí, tudo sempre aqui. É, tudo sempre. A como hoje? A partir de 200 aí. Olha aí, pessoal. A partir de 200 aqui, ó. A brinca da boa. Tudo gorda. Gordo e bem novinho, né? Vai. A brinca da boa. Isso aí. Olha, menina. Obrigado, pôs de abraço aí, viu? Vamos dar um giro aqui, pessoal. Deixa eu ver se o Correio que chegou aqui, ó. Olha aí. E aí, chefe? Primeira? Olha aí. 3 carneiros bons aí, viu? Olha aí, ó. 3 carneiros bons. Tá pedindo quanto dos carneiros? 450. 450. Olha aí, pessoal. A 450 aqui, os carneiros. A 450 aí, ó. Primeiro de novo. É isso aí. Olha aí, menina. Obrigado. Olha, vocês, é a quanta, vocês? A marranzinha. Aí, dos 4, é 188, né? 288. É isso aí. Olha aí, ó, filho. Obrigado. Obrigado, viu? Não, não virem, pessoal. Fala, amor, que foi o Didi em São Paulo, que todos sabem assistir o seu canal lá em São Paulo. É Didi, é? É, Didi em São Paulo. Assistir o seu canal toda quarta-feira. Fochabraço, Didi! Vamos dar uma louca aí. Na hora. Valeu, menina. Fochabraço, Didi, sempre a gente nos assistindo aí, viu? E aí, tá bom mesmo? Na beleza, né? É dejoas nas aí pra feira. A pra não vir hoje, não. Acho que, velho, gosta de vir. Na hora. Valeu. Aproveitando forte a baça, nossa, amigo de Osnado. Forte a baça aí também. Vamos dar uma festa, Silvio, 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 Dolor, Drogação, Espírito Semida, Pírito do Céu, Santo Valério, Kelsby, esse lanche. Abriendo um bolo, vós já pra cá. Candeirão, boa. É a coma aqui, hein, chefe? É a coma aí, tua criação. 480 e 550 a ovelha, parida. Essa coelhinha aqui. Olha, é lindo, né, ó. E é bom, né? Pessoal, aí é tu, não? Uma ovelhinha aqui? É não, né? Só os dois mesmo. Na hora. Valeu, obrigado, viu? Abenço. Olha a criação. E aí, gente, tá bom? A coma aqui a criação. Isso é a 400. É a 400 aqui, pessoal. É isso aí. Valeu, obrigado, viu? Aí, pessoal. Esse é o movimento da feira, beleza? Olha aí, ó. A feira é bastante movimentada. Olha aí como é que tá o movimento. Descarregado ela aqui chegando bastante. Obrigada ainda, pessoal. Vai sair um carro aqui carregado com couro. Em cima aqui, ó. A barra do nosso amigo Clevon, pessoal. Você passando aqui, ó. Passa lá na barra do nosso amigo Clevon. E aí, tá bom? Aí tá certo. Todo mundo com o show aí chegando. Bora, neném. Tá bom, né? Primeira. É isso aí, pessoal. E finalizar mais um vídeo pra vocês, beleza? Pode abraçar todos aí.